Música Sábado começando um ótimo dia pra você e a frente fria ainda pode provocar temporais no final de semana, então aqui vão alguns alertas. Em todas essas áreas em azul aqui do mapa tem potencial para pancadas de chuva intercaladas com períodos de sol e calor. O que ainda serve como combustível para os temporais, especialmente desde o Rio de Janeiro até o Amazonas. E falando de volume, destaque para essas áreas em verde e também em amarelo aqui do mapa. Isso por conta de um corredor de umidade que se forma pela frente fria. Acumulados entre 40 e 90 milímetros são esperados desde o Amazonas até o Minas Gerais. Não se descartando potencial para transtornos como pontos de alagamento e também erosão do solo. Inclusive com o avanço das instabilidades associadas com a frente fria, o sábado será marcado por uma mudança de padrão muito importante também. Toda essa área aqui em verde do mapa fica com baixo risco para ocorrência de novos incêndios. O que é uma importante trégua, visto que os focos também têm aumentado expressivamente nas últimas semanas. E agora vamos falar de mínimas. As menores temperaturas devem ser registradas nas áreas altas do Rio Grande do Sul, Paraná e também especialmente em Santa Catarina. Porém, já vale adiantar que não existe potencial para as geadas tardias. Quantas máximas são esperadas apenas? 20 graus em Erestim, 32 em Passos, 37 em Cáceres, 37 em Altamira também e 31 em Picuí. E o agroclima vai ficando por aqui. Mas amanhã eu volto trazendo mais destaques da Previsão do Tempo.